Aí o primeiro serviço, recepção na mão da Ana Cristina, a bola ficou um pouco baixa 15 a 7, a vantagem é de 8 pontos Bola nas mãos da Ana Cristina, na entrada de rede a Natália é bloqueada Paulina para o alto, Ana, bola rápida, não cai E lá na rede para conferir, mais um ponto para o Itambé Minas O São Caetano ele peca um pouquinho na falta de atenção, a quantidade de erro Isso é muito complicado para quando você joga com uma equipe como o do Minas Que entrou muito bem no lugar da Domingas, já entrou pontuando 2 pontos no ataque Macris com a Thaísa, que tiro foi esse Thaísa? 100% de aproveitamento da Thaísa até aqui Aí a bola nas mãos da Ana Cristina, na saída de rede um pancadaço da Natália Domingas mandou para o alto, Sonali E aí a Paulina passa para o outro lado A torcida vai junto, Didi, a bola não cai, Paulina Com a Domingas, que ponto do São Caetano para incendiar o ginásio Na definição da Domingas, nas duas defesas monstruosas da Paulina Reveja, Domingas enchendo uma paulada Tem nem o que falar né Esgriles, a jogadora se for reclamar de uma bola dessa é brincadeira Rafael Esgriles trazendo o detalhe direto da quadra Bola para o alto, Sheila na largada, na cobertura Paulina E a bola cai Mais um ponto do Itambé Minas E de novo na qualidade da Sheila De novo na categoria A moça da bolada, perfeito Tá aí no saque, Ana Flávia Bola nas mãos da levantadora, rápida no meio Funciona mais uma vez A bola com a Carol Gattaz É ponto do Itambé Minas 18 a 9 Tem o dobro de pontos do time visitante Mudanças portanto na equipe Dirigida pelo Fernando Gomes Aí a recepção da Paulina Sonali, manda no alto para Domingas A bola passa de graça Leia com a Sheila No fundo da quadra É o sétimo ponto do Itambé Minas Olha a Sheila aí Ataque no fundo da quadra Não deu para Duda 7 a 4 neste terceiro sete Ali a concentração da Leia Bola para o alto Paulina Com a Sonali Largou no fundo da quadra Cobertura Bruninha com a Carol Gattaz A defesa era Domingas Paulina com a Sonali Pancada Deu defesa da Leia Bruninha A bola amortece no bloqueio Não cai Paulina Virou levantadora Sonali Bola no fundo da quadra Um pequeno rali agora na Superliga Bola no bloqueio É ponto do Itambé Minas Consegue pontuar o Minas Na quarta tentativa Na entrada de rede Reveja Muito jogo para acontecer Durante todo esse final de ano Até maio Superliga vai até maio Com grandes jogos aqui no canal Volei Brasil A bola volta Paulina Nas mãos da Ana Nas mãos da Ana Que está de volta no jogo Sonali Sheila Para o alto Volta de graça Paulina Nas mãos da Ana Sonali Colocou do outro lado A bola não caiu Lá na entrada de rede É ponto do Itambé Minas Mais um ponto da equipe mineira De novo na entrada de rede Reveja A Vivian E funciona o bloqueio Topo do Itambé Minas Com a Bruninha e a Thaísa A Bruninha Subiu lá em cima E olha Vem para o saque a Bruninha No fundo da quadra Sonali Ana Flávia Para a Domingas Largou no meio da quadra Leia sensacional Bruninha para a Sheila O bloqueio está dentro da quadra Leia Bola com a Bruninha A Thaísa É ponto do Itambé Minas É o ponto da vitória Vence o terceiro sete Vence o jogo 3-7 a 0